Volta e meia a gente encontra aí na internet alguns dispositivos que tem um ótimo preço e fazem nós termos vontade de testar pelas suas configurações ou por algumas coisas que eles oferecem. É o caso, por exemplo, do nosso i5 Mini 4S. Eu acho que com esse nome eu não preciso nem ressaltar a menção à Apple, né? i5, iPhone 4S, então iPad também tá junto aí no pacote. Então o que que acontece? A gente tem aqui um tablet com tela de 7.9 polegadas. Pelo que eu vi ele é um tablet muito leve com um display de retina, isso é o que a empresa diz, não tô garantindo que é retina. Uma boa resolução, configurações até que são legais, mas com principal destaque, preço de 110 dólares. Eu sinceramente não acreditei, eu falei assim, cara, 110 dólares não é possível. Vou ter que comprar esse tablet, enfim, tá aqui nas minhas mãos. Vou deixar na descrição aí pra vocês o link pra compra e tá aparecendo na tela agora também a questão de valores, tempo de entrega, taxas. Vale resultar que eu comprei ele pelo BR Express, tá? E a taxação foi normal, igual a taxação que acontece quando a gente compra produtos por frete normal. Enfim, vamos parar de falar e vamos conferir? Vamos lá, né? Já tô aqui com a caixa do nosso i5 Mini. Eu acho que é meio estranho chamar ele de 4S, mas vocês podem ver aqui algumas coisinhas bem básicas. Então, os dados do aparelho, tem aqui um QR Codezinho que é pra gente ver as informações do produto. Mas eu vou colocar na tela agora pra vocês as configurações dele. Eu já vi que são configurações simples, né? 2 GB de RAM, 32 GB de memória. Só que, cara, eu acho que se ele tivesse 16 GB de memória com essas configurações já seria legal, porque esse preço é muito incrível, eu não conseguia acreditar. Vamos ver aqui o tablet. Opa, já veio com o peliculazinha. A gente vai retirar essa película aqui com cuidado pra ver se tá tirando uma película mesmo. Nossa, cara, a película dele veio muito bem colada, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Caraca, galera, nem parece uma película, nem só isso, ó. A borda tá muito sinistrinha ali, então já veio certinho aqui pra gente. Pera. Aqui, agora o foco tá bonitinho pra vocês. Dá pra ver aqui que a minha primeira impressão dele, assim, é... Cara, não é possível que isso daqui custa 300 dólares. Quer dizer, 300 reais. 300 e poucos reais. Olha isso. Caramba, pessoal, gostei. Acabamentozinho show de bola. Isso daqui é metal. Bordinha de metal também. Aqui em cima parece que é vidro, tá, galera? É, acho que é vidro. Talvez seja plástico, hein? A gente vai saber logo, logo, porque eu vou fazer mais testes com ele. E vou deixar esse tablet muito em cima de superfície, igual aqui, assim. Então, se for plástico, isso daqui vai ficar arranhado rapidinho. Agora, se for vidro, hein? Camerazinha aqui atrás. Na parte de cima, ó, a gente tem entrada pra cartão de memória. Isso daqui é muito bom. Tacar um cartão de 64GB aqui pra consumir conteúdo pra caramba. Entrada USB padrão. Entrada pra fone de ouvido. Isso daqui deve ser um microfone. Botãozinho de ligar. A gente já vai começar ligando ele aqui, ó. Vamos ver. Aí, ele já tá ligando. Aqui na lateral, ó, botões de volume. Embaixo, deixa eu ver. Isso daqui devem ser os alto-falantes, né? É, são alto-falantes. Parece que é estéreo pelo que tá aqui, galera. Mas eu não tenho certeza. A gente vai testar agora, porque eu vou mostrar algumas coisas. Ó, eles mostram aqui a minha identificação, a memória. E óbvio que esse tablet não possui e-mail, né, pessoal? Porque nem preciso ressaltar. Apesar dele ser pequenininho, assim, e tudo. Ele não possui 4G ou 3G, qualquer coisa desse tipo. Ó, camerazinha aqui na frente. Vamos ver. Caramba, hein? Ó, sinceramente, pessoal, me surpreendi com ele. Mostrar o resto do conteúdo da caixa aqui pra vocês, ó. Tem um EVAzinho ali. Deixa eu ver como é que é isso. Manualzinho. E aqui, acho que é separado, né? Pelo que eu tô vendo, é separado. Aqui tá... Ah, tá. Carregador e cabo. Quer ver, ó? Um cabo. Nossa, pessoal, esse cabo aqui parece muito um cabo Type-C que você encontra à venda aí em vários locais. Mas é micro USB, é um cabo padrão, não vou nem abrir. E um carregadorzinho. Esse aqui a gente tem que ver qual é a... Como é que se diz? A amperagem dele, né? A questão de carregamento. Cadê? Aqui. Aí, ó, pessoal. 5V 2A. Muito legal isso daqui. Acho que seria um kick charge 1.0, né? Se eu não me engano. Porque o kick charge 2.0, acho que é 9V ou 12V e 1,5V. Tem kick charge, não é aquele carregador lentão, mas nem muita coisa. E óbvio que eu vou testar ele com meus carregadores com kick charge pra gente saber. Porque vai que ele tem suporte a alguma coisa assim. Seria algo sensacional, né? Aí, beleza. Tá aqui, ó. Android 6.0.1. Versão do patch de segurança 10 de dezembro. Tem que conectar ele no Wi-Fi aqui. Não tô reparando que a gente ligou e não teve a configuração inicial. Então, a gente vai colocar aqui. Tem que adicionar as contas. Peraí, pessoal. Eu já volto. Pronto, galera. Como vocês podem ver, eu já tô aqui com o tablet todo configurado. Ele tá em português. Eu queria começar comentando o seguinte. Eu vi aqui, através das configurações dele, mexendo em alguns aplicativos, que a questão da densidade de tela dele é muito boa. Eu falo isso porque tem alguns tablets que eles te dão a impressão de que colocaram um celular na tela e esticaram ela. Então, fica tudo muito grande, uma visualização bem estranha. E aqui a gente tá no Android 6 e também tem aquela opção de você selecionar o tamanho da exibição, né? Mudar, digamos que, pra uma exibição menor ou maior. E isso é muito bom. Eu gostei bastante disso. Abrindo o Instagram aqui, por exemplo, vocês podem ver que o Insta é bem fluidão. A gente consegue aqui abrir muita coisa. Mais uma vez, eu ressalto que a tela dele é bem incrível. No Instagram, por exemplo, reparem como é que a gente tem a foto simples e que já não tem muita qualidade porque o Instagram sempre faz um downgradezinho, assim, nas fotos. Você consegue ver muito bem as fotos com bastante qualidade. Isso é uma coisa que eu achei sensacional. Então, tá me surpreendendo muito de início. Vamos abrir aqui também, por exemplo, o YouTube. Eu vou abrir o YouTube pra vocês porque através dele a gente vai conseguir ver algumas coisas muito boas. Por exemplo, qualidade de tela e de som. Beleza, vamos começar abrindo aqui o Tio Nation só pra gente ver um pouquinho, alguns conteúdos aqui. Deixa só ele carregar pra gente, beleza. Vamos abrir essa música aqui pra gente ver como é que o aparelho vai se comportar. Ó, a visualização do YouTube, assim, tá bacana. Isso daqui é bom porque eu já tô pensando como é que vai ser, se, obviamente, a gente tiver suporte a isso quando tiver, um modo de tela dupla nesse tablet. Pode ser bem legal fazer isso. Reparem aqui, ó, 1080p e 50fps. O que que significa? Que ele oferece suporte a 60fps, já que se não oferecesse, ia aparecer só 1080p, né? Porque se dá suporte a 50, vai dar a 60 também. Ó, vou aumentar o volume todo aqui. Tá no máximo já. Tá no máximo já. É, galera, ele é estéreo, hein? Ó, tô me surpreendendo mesmo. Deu um lagzinho na transição aqui e vamos ver como é que vai ficar isso. O vídeo tá a 50fps e ele tá super fluido. Eu tô conseguindo enxergar bem aqui os 50fps, então... Isso é ótimo, cara. Eu gostei muito. A gente vai concluir aqui abrindo a câmera. Eu também quero abrir o Clash of Clans pra gente ter uma ideia. Já tirei algumas fotos aqui, eu vou mostrar pra vocês. É um aplicativo de câmera do Google, tá? Um aplicativo padrão aqui, então... Nem preciso mostrar as configurações, isso aí, assim. Mas as fotos estão aceitáveis de início, ó. Tirei uma fotocinha do teclado aqui. Vocês vão reparar que em algumas condições... Parece que o tablet tem... Como é que se diz? Uma imagem... Meio que um efeito de antiguidade, sabe? Aqueles efeitos com a imagem mais amarelada. Um negócio assim um pouquinho diferente. Mas, no geral, as fotos estão boas, ó. Vamos dar um zoomzinho aqui. A câmera tem só 8 megapixels. Então, boa quando eu falo é pra esse aparelho, tá, galera? Nosso OnePlus 5 aqui também. Reparem, não tá nada assim muito granulado. Muito serrilhado. Vamos voltar aqui mais uma foto. Eu tirei com a frontal também aí, ó. Bastante pós-processamento, mas tá aceitável. Sinceramente. Isso daqui tá melhor do que alguns celulares que eu já testei com câmera de 5 megapixels. E... beleza. Outra foto aqui também. Fazendo um desfoquezinho lá no fundo. Bem de leve, mas tem um desfoque. Então, assim, pessoal. A câmera dele se saiu normal. Tá dentro do esperado. Não é ótima, não. Se a gente dissesse que é ótima, seria um grande exagero. Mas tá dentro do esperado. E, bom, vamos concluir aqui abrindo o Clash of Clans. Vamos lá. Coletar algumas coisas aqui. Cara, jogar Clash em tablets é uma coisa muito boa. É algo que eu não costumo fazer muito. Porque até então você tava com um tablet com Android. Só que nele o desempenho do Clash of Clans não fica tão legal assim. Na verdade, não é o desempenho. Mas eu não me acostumei muito, ó. A gente pode dar alguns zooms aqui pra que vocês vejam como é que fica o zoom no aparelho. Até agora tá show de bola. 30 FPS. Não tá 60, infelizmente. Mas vamos ver agora. Aqui vai rolar muito feitiço, muita coisa. Aí, ó. Deu uma quedinha no FPS, mas tá rodando. Tá melhor do que alguns celulares, mas tá dentro da média, digamos assim, pessoal. Gostei, sinceramente. Gostei muito desse tablet. Ele é bem melhor do que eu esperava. Eu, sinceramente, pensei que ia ser um aparelho assim. Que você ia consumir um conteúdozinho, uma tela boa, mas jogou, ia ter travamento. Aplicativos iam travar. E não foi isso que a gente viu. Então, eu acho que com isso a gente pode ir encerrando essas primeiras impressões. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo, porque isso é uma coisa bem importante. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.